A presente reunião destina-se à realização de uma audiência pública interativa com as entidades indicadas no requerimento nº 3, de 2015, aprovado por esta comissão. Estão presentes os seguintes convidados. Fabiano Dias Monteiro, pesquisador do Viva Rio. Ivan Contente Marques, diretor executivo do Instituto Soda Paz. Maria Sílvia Aparecida de Oliveira, advogada e presidenta do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Maria de Nazaré Costa da Cruz, representante da Juventude da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Hamilton Borges dos Santos, militante da campanha Reaja ou será morta? Reaja ou será morto? Atila Roque, diretor executivo da Anistia Internacional. Peço à secretaria da mesa que imediatamente conduza e acomode à mesa os nossos convidados. Pode ser os quatro primeiros, porque não tem espaço para todos. Ah, tá. Ok. Os quatro primeiros. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br. barra E-Cidadania e do Alô Senado, através do número 0800-612211. Para organizar nossos trabalhos, informo que, após a exposição dos convidados, a palavra será concedida aos senhores senadores e ou senadoras. Agradecer na presença sempre ativa e que nos honra muito da senadora Fátima Bezerra, ativa e integrante da nossa comissão e das causas populares. Bom, nós vamos fazer dois a dois, é isso? Secretaria, vamos colocar os quatro. Temos lugar para todos. Que aí iniciamos com os quatro, depois abriremos. Quero também registrar a presença do Frei Davi, da Educafro, de São Paulo. Enorme prazer e satisfação tê-lo aqui no dia de hoje dos nossos trabalhos. Certamente, haveremos de dar a oportunidade para ouvi-lo também. Quebrando um pouco... Senadora Lídice. Pois não, senadora Fátima. Quero cumprimentá-la, saudar aqui a todos e todas presentes, cumprimentar aqui os nossos convidados e convidadas, que certamente com o relato que farão aqui hoje, a exposição que farão, contribuirão e muito para o trabalho da nossa CPI. Mas minha questão de ordem é bem objetiva, senadora Lídice. Nós aprovamos os requerimentos no que diz respeito à realização das audiências públicas, né? Em alguns estados, inclusive o requerimento para levar uma audiência pública da CPI lá no nosso estado do Rio Grande do Norte, lá em Natal, também foi aprovado. Indagaria a V. Exª se a V. Exª já tem ideia do indicativo de calendário, da proposta de calendário a ser apresentada no que diz respeito à realização dessas audiências públicas. Nós ficamos, senadora, de fazer o calendário em combinação com os senadores para que pudesse adequá-lo à agenda de cada senador solicitante. No entanto, o senador Teomário, juntando-se com a senadora Ângela, fizeram um apelo para que a primeira audiência pública fosse lá, em Roraima, em função, segundo eles, do período das cheias. Então, há uma expectativa, eu estou esperando a chegada do senador Lindbergh, que acompanha o presidente da Casa, no encontro dos BRICS, na Rússia, para combinarmos a data precisa. Mas a expectativa é de que nós pudéssemos já iniciar esse fim de semana, a próxima sexta-feira, se houver condições da presença de Lindbergh, porque ele, como relator, se torna imprescindível na viagem, está certo? Nós poderíamos logo, em segundo lugar, fecharmos o Rio Grande do Norte. Perfeito. Nós vamos trazer uma proposta de data para a V. Exª. Está bom. Obrigada, então. Volto a lembrar que nós estamos, quem quiser enviar comentários, perguntas, pode e deve fazê-lo através do 0800-612211 ou pelo portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br. Vamos, então, companheiros, iniciar a nossa rodada de hoje, ouvindo os quatro convidados que já se encontram aqui à mesa. Obrigada. Obrigada.